Aqui está a placa do filtro da maneira que eu ando embarcando com as pessoas. Nas entradas de mais ou menos 15 volts, você tem dois resistores em série em cada linha, de 10k cada um, somando 20k no total para cada linha. Essa é uma queda de tensão para 56 volts, que é a tensão de alimentação das fontes para o DXS. Se eventualmente a vossa fonte para o DXS tiver a tensão maior do que esta indicada, de 56 volts, tensão contínua, nós vamos ter que recalcular esse resistor. Se for, por exemplo, o DX Classic, o resistor vai ser aproximadamente a metade, em vez de 20k, de repente 10k. Bom, isso precisa ser calculado. Então, antes de você ligar essa placa, você deve medir a tensão contínua da sua fonte de alimentação, do DXS, ou mesmo do Classic, se for o caso, e me informar para que eu faça as contas. É a lei de Ohm, tá? A corrente é 0.00217, ou seja, 2.17 miliamperes, se você mesmo quiser fazer. Para você dar a devida queda de tensão, porque resulta em 12, 13, 14 ou 15 volts alimentando essa placa. Mais 12, mais 13, mais 14 ou mais 15 volts alimentando essa placa. Você vai ver que tem os resistores extras aqui, é caso você arrebente esses que estão aqui. Esses que estão aqui, eles estão envolvidos por um espaguete termo-retrátil. Quando você esquenta esse espaguete, ele aperta. Então, ali tem comprimento suficiente para você emendar os dois fios, do positivo e do negativo, e depois cobrir com espaguete e depois aplicar calor com isqueiro, com fósforo, com secador de cabelos ou encostando a ponta em um ferro de soldado. Tá certo, amigos? Eis aqui a placa em condições de embarcar do filtro para subwoofer. Fabricado na buca eletrônica e montado por esse seu amigo aqui, Carlos. Montado e testado.